Fala aí povo bonito, aqui é o Malan0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um episódio da nossa série de Sobrevivendo com a Noob, que é a nossa sobrevivência aqui no modpack do Crazy Craft 3.0 pra vocês, que a partir de ontem virou uma série fixa aqui do canal de todos os dias, é o meio-dia, ter um episódio de Crazy Craft aqui pra vocês, certo? E galera, no nosso último episódio de Caça e Não Tenha Vista, a gente teve um grandissíssimo problema com infestação do quê? De formigas, tivemos infestação de formigas e foi um grandissíssimo problema, se você não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição o link com todos os episódios da série pra você e aqui em cima no cardzinho também, que aí você pode clicar em qualquer momento do vídeo pra ir lá assistir, certo? Galera, nesse episódio de hoje, eu queria fazer uma coisa, eu percebi que aqui na sala tá muito vazio, né? Não sei nem se aqui é uma sala, a nossa casa ela tá muito mal dividida, né? A gente tem aqui as áreas do baú e tudo mais, e eu quero fazer uma casa de fato, quero fazer uma puta de uma mansão com quartos enormes e tudo mais. Não precisa ser necessariamente aqui em cima, pode ser uma mansão secreta, onde toda a riqueza da mansão fica na parte de baixo. Gente, pera aí, eu tinha umas tochas aqui, eu tinha umas tochas aqui antes, não era esse breu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, calma, vamos botar aqui, e vamos botar aqui, aqui também, aqui também. Boa, agora sim. Como eu disse, eu quero ter uma casa, pode ser ela submersa, o que vocês acham? Fazer uma mansão, tipo uma baixa caverna, ser tudo maravilhoso lá embaixo e aqui em cima, mais ou menos, assim, mais ou menos. E lá embaixo ser tudo da hora vídeo. O que vocês acham, galera? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu vou estar dando uma lida e vou estar decidindo nos próximos episódios, certo? O nosso Lucky Block, ele deu uma multiplicada, né? Temos três Lucky Blocks, temos dois ouros e outra coisa que eu fiz, eu limpei o Titânio e ele já tá multiplicando de novo. E o Urânio também, cara, vai dizer nada. Então vamos contar aqui quantos tem, tem um, dois, três, certo? Então, ao longo do episódio, a gente vê quanto que multiplica. E eu vendo que também no último episódio, no episódio de ontem, muitos de vocês ficaram preocupados com o lance do Lucky Block perto de casa. Eu tenho essa picareta de esmeralda que ela tem Silk Touch, então eu só tiro assim, ó. Pronto, acabou. Não temos nenhum problema, nenhum problema. No final do episódio, a gente abre esse Lucky Block. Vou até colocar ele pra multiplicar em outra árvore, pra multiplicar legal. Multiplica aqui, ó, fio. Multiplica aí, hein, pelo amor de Deus. No final do episódio, a gente abre esses dois Lucky Blocks multiplicados aqui, certo? Então, como eu disse, tá muito vazio por aqui, isso aqui tá me irritando, eu preciso do quê? Eu preciso de boniteza nessa residência. E eis que tem um mod muito bacana pra boniteza, que é o DecoCraft, que é o que eu quero fazer aqui nesse episódio de hoje, certo, galera? Então vamos dar uma descida aqui, ou melhor, não, eu preciso craftar as coisas aqui em cima, depois eu desço. Depois eu desço. O DecoCraft, ele tem muitas, muitas coisas legais. A gente pode colocar aqui, arroba DecoCraft, DecoCraft. A gente consegue de fato fazer a casa inteira. E além do DecoCraft, tem outro mod de mobílias, que é o Furniture Mod, que é bem irado também. Mas o DecoCraft vai ser o primeiro que a gente vai começar a mexer. E pra gente começar, a gente precisa fazer uma DecoBanch. Uma DecoBanch. Que é isso aqui, ó. Não é tão difícil de fazer. A gente precisa de clay, de lápis... Isso aqui... Isso aqui talvez seja mais fácil de fazer, cara. Ou não? Dá na mesma, dá na mesma. Vamos precisar de clay, lápis lazuli, rosa e cactus. Vamos montar então a nossa mesa. A gente vai precisar de lápis lazuli, de cactus dye. Cadê? A gente já tem esse. E vamos precisar do cactus dye. E vamos precisar também de uma Workbench. Então vamos pegar... Ó, já tem até feito aqui, tio. Vai tirando. Então vamos montar... Opa! A gente precisa fazer um bloco. Boa. Vamos montar a nossa DecoCraft, a nossa DecoBanch. E olha que irado! É como se fosse The Sims, galera. A gente consegue ver, tipo, onde é que vai ficar as coisas. De início, eu vou deixar ela aqui, ó. E o que a gente precisa fazer agora? Aqui a gente tem todos os itens do DecoCraft. A gente só consegue fazer eles através da mesa. Porque, por exemplo, se a gente for olhar o recipe de qualquer coisa, a gente não consegue, ó. DecoCraft. A gente não consegue ver. Porque é tudo feito na mesa. E como é que a gente faz? A gente precisa encher isso aqui, ó. Tá vendo? E a gente tem o vermelho, o verde e o azul. E pra fazer, é tranquilo. A gente vai ter que fazer, ó. Se liga. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ter que fazer esses três itens aqui. Red, Crafting Clay, Blue e Green. Que é bem tranquilo. A gente vai precisar de areia e dirt. Que eu esqueci. E terra. A gente vai precisar de areia e terra. Areia eu vou ficar devendo, mas terra tem, ó. Ostentação fora do normal. Legal que eu sou um Transformer de coroa, tio. Vai tirando. Transformer é responsa. Bom, vamos então terminar aqui. Faltou fazer só os verdes. Então vamos fazer os verdes aqui rapidão. Pronto. Deu. Opa, um pack 2. 12. Ok. Deu mais. Mas bom, vamos colocar ali dentro agora. A gente clica aqui e vai pra baixo. Clica aqui e põe pra baixo. Vai pra baixo. E você pode ver que agora a gente começou a carregar, ó. Pronto. Liberamos. Várias coisas agora que a gente quiser fazer. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Vamos começar com uma cama nova. Eu acho que a gente pode começar com uma cama nova. Search here. Que bad. Vamos procurar, ó. Temos várias variedades de cama. Eu gosto do vermelho Minecraft. Então vamos fazer duas camas. Porque cama de casal, né? Essa cama aqui, ó. Foi mal. Foi mal. Mas você vai ser substituída por uma versão melhor. Não que seja... Não, não é melhor não. Uma versão mais bonita. Olha só. Olha só. Olha só. Já melhorou. Já melhorou. Aí, ó. Dá até pra tirar na naninha, tio. A cama não é só de feitiço. Não é a cama funcional. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui pra deixar bonito? A gente tem até como mágico pra fazer. Ó. Casa de cachorro. Coelho. Togging house big. Vou fazer uma casa de cachorro. Pô. Não. Cachorro falso não. Pomodoro. Nós vamos ter uma casinha pra você, Pomodoro. Olha, filho. Aqui. Aqui é você no Minecraft. E essa aqui é a sua casinha no Minecraft. Você gostou? Dá um beijinho na mãe se você gostou. Ele gostou, gente. Ele gostou. Isso que não bota, filho. Eu quero... Pô. Que pra fazer você feliz, cachorro. Pra fazer você feliz. Eu só não sei se o lugar ainda tá apropriado, mas eu já gostei de ver que o Popose aqui tem uma casinha só pra ele, com comidinha e tal. Da hora. O que mais que a gente pode fazer, galera? Vamos, vamos ver. Eu quero aqui um sofá. Será que tem sofá? Couch. Não sei escrever. Como é sofá? Sofa. É sofa. Não é sofá. Ok. Falhou o meu inglês. Pô. Tem um aquário. Eu não sei porquê, mas eu quero um aquário. Eu quero um aquário pra mim. O que mais que a gente consegue fazer? Um reloginho. Uma mesinha. Eu queria uma mesa. Será que rola uma mesa adiantada? Wood table. Não. Pô, irado. Não. Esse aqui é irado. Esse aqui é muito irado. Olha esse aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que a gente vai botar... Ih, não consigo botar aqui. Não consigo botar onde? Eu consigo... Aqui. Lindo. Lindo. Tá vendo? Não tá bom uma casa decente ainda, mas é uma casa em construção. Um aquário. Pô, que é aquário gigante. Calma. Vamos fazer uma mesa pra esse aquário. Olha só que irado. Pera aí. Uma prateleira. Que a gente consegue... Olha só. Eu vou fazer outra dessa. Eu vou fazer... Olha, podia ter feito... Não. Calma aí. Eu quero botar o meu aquário. Ó, o aquário. Ó. 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 Como tá bonito, rapaz. Pera aí que o telescópio eu vou botar lá em cima. Como se eu quisesse ver assim as coisas assim, ó. Vem pra cá. Aê, tio. Ó. Ó, consigo ver alguma coisa? Esse aqui já não é funcional, né? Mas a gente finge que vê. É decoração. É decocraft. Bacana. O que mais que a gente consegue fazer? O que a gente consegue fazer é altas coisas. Que isso? Uma polheta? Não. Não é polheta, não. Qual é? Só faltou a privada. Ó, tem privada. Mano, vou fazer... Quer saber? Esse andar aqui de baixo, ó. Esse andar... Décima, lenda. Esse andar todo aqui de baixo é a minha... É o meu banheiro. É o meu banheiro aqui, ó. Pronto. Irado. Gente, sempre tem na privadinha. Quantas vezes você já viu um Transformers sentado na privada? Diz pra mim quantas vezes. Não viu. Não viu quase nunca. Meu Deus do céu. Pera aí que eu quero sair. Gente, que irado. Ok. No próximo episódio vocês vão ver que eu vou ter uma casa toda... Toda linda e maravilhosa a trabalhada aqui. Eu vou botar aqui fora isso aqui. E acho que vou deixar o pomodoro do lado de fora da casa. Aqui assim, ó. Pera aí. Por que eu não consigo encostar? Ok. Não consigo encostar. Mas a gente deixa... Ah, não. Tá encostado. Filho, vem cá. Vem cá. Vem aqui. Tem até comida na tigela pra você, cachorro. Vai lá. Vai lá. Isso. Olha que bonitinho. Que lindo. Agora tá ficando com cara de residência, né? Mas eu vou montar bonitinho. Vocês podem ter certeza, certo? Então, galera. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Se curtir mais ainda, compartilha nas suas redes sociais. E eu te vejo amanhã, ao meio-dia, pra mais um episódio de Sobrevendo com a Nube, certo? Muito obrigado pra ti. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, Alôira. E eu fui! E eu fui!